Mariana É gaúcha, tem verdade de quatro costados Ela usa chapéu grande com baixo e fora Eu que tava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nem rompeu o dia, me tirou da cama Enseou o dorminho e saiu o campo afora Eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou se humando Que era dessa vez que eu daria um fora Chegou a soiteira e veio contra mim Nem larga, Mariana, que eu já vou embora Ela desangada foi quebrando o cu Pegou a minha roupa, jogou porta fora Eu fiz uma tocha e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Que eu já vou embora Antes que eu acho quebrando o que eu já vou embora Essa faz parte ali